Galera do LOL, apocalipse na área com o meu filhão Destroyer um menino do cabelo no sovaco Beto na live sai fora sua voz é imprecidível aqui parece favour estar à branca da tachoa rachada Está ligado? Fala Bel Fala Bel O que você quer? Caralho Legal Legal Ai 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 Aiaii Queria pegar baú Então, então, mano Você não me esperou Pra gente jogar fino Por que fala fino? É o fino do LOL Então é por que que fala fino? Ah? Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos jogar, vamos jogar Vamos jogar Que bosta, hein, mano Esse aqui também é streamer O HVD? Aham Olha lá, Twitch, TV, Project Vane Não, mas ainda também não tem outro Que é a galera ali, Bonecrusher E agora, espero ele ou não espero, hein Ou você quer uma arãozinha Ih, você tá escaneando, né Não, tá vendo a nossa Vou esperar ele, galera Enquanto isso eu vou jogando uma arã Meu duo Tá em partida Vou chamar meu filho pra jogar comigo Destroyer Famoso Man Yasu Pra quem não conhece é ele O nick dele é esse, ó Destroyer Zero X minúsculo Ele é Man Yasu, galera É o câncer do LOL Eu? Só vamos Opa Opa Alguém quer Fizz Alguém quer Fizz Eu não sei jogar com ele, mano Você quer jogar comigo, então? Você sabe jogar com ele? Ah, eu não sei Eu vou jogar com ele Não, olha lá O cara quer O cara quer Rola essa Não, não Odeio, mano Não, não sei jogar de mundo Não, troca comigo Troca Ah, não tem Vou Ap, ad Ap, né Nunca trocar Troca, c Houve um erro Puxa E aí, Kassama Estranho, velho Mas vai tomar um pau Por que eu não consegui trocar com você? Não sei Ah, eu não tenho Doutor Mundo Ah, é por isso, então Nossa Eu não tenho Doutor Mundo Nossa Kog'Maw Leão Chinês E aquele Puxa Nós vamos perder lindo Garen Legião do Deserto Nós vamos perder lindo Não, mas dá o talinho É, tá errado, né? Ou não, né? Nós temos uma Lux Ouro E uma Oriana Olha, é bom isso aqui Morgana Novo Fantasma E Projeto Oeste É Ai, ai Vamos lá, né? Vamos tentar, né? Com O top campeão que eu tava A hora que você deu Sua primeira penta Dos champ top O único que eu não gosto De jogar O mundo Não sei porquê Aquele cutelo dele A hora que ele taca Muito da hora Imagina você ir no Earth Você taca o cutelo Você morre, velho Só vai no cutelo Tof, 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 tof Eu acho que o mundo no Earth Ganha do Xin Zhao Por causa da ult dele Ah, não ganha nada Quanto mais você toma dano Mais ele recupera a vida Ele não toma O Xin Zhao é muito escroto, velho Numa do Earth Vou te falar uma coisa Pra você, velho O meu não sei se tá certo O seu também não sei Tá quanto cada um? Vai começar já Começou Vamos lá, né Começar com Semblante Ué, abaixou o preço? Vem com clareza Pra dar clareza pra esse povo Eu vou esperar você Plac, travar os caras Vixe, tá travando, hein Cuidado Ó que mal Flechou e curou Vixe, que lag, velho Eita, daninho Se você tivesse caído com os dedos Aí você ia queria, né Meu cutelo só nos efeito Ela tá aqui Ela tá aí, né Ela tá aí, né Opa Tô acertando Opa Ó o Garen Mentira Mentira Olha o Garen Nossa, eu trouxe clareza Eu já Joguei clareza Pra vocês já Eu já joguei clareza Vai nem Vai nem Zerebdê Do Moragodó Ele vai pegar a vida Você não morre não Não, hein Não, hein Que pensa que eu não morro É eu que tô aqui Se eu não morro não Ó Hum, poderosa Fica veia com essa Morgana aí Nossa Travou, mano Revei Revei o suicida Revei o suicida Oi Revei o suicida Só no suicida Ui Revei 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 o suicida 15 segundos Pra voltar minhas mana Segura Fica perto de mim 10 segundos 9 7 Opa Saiu minha ult Aí Fica perto de mim Fica perto de mim Aí Voltou Olha Olha esse cosmo Oita Cacilda A minha ult A minha ult serve pra que mesmo? É pra você Você tira um pouco da sua vida Mas você ganha mais Você vai recebendo vida Cada vez você toma mais dano Mais assim Vai Vai Vou fechar Agora não só vai não A Morgana desesperada Opa Opa Mais mana Quem tá mais mana? Ele vai te focar Ele vai te juntar Não Não tô não Quem focou eu foi a A Zaya Mas a Zaya também é papel nesse modo A Zaya? Você que pensa Sabe por que eu te falo? Ah Porque Porque Eu não achava Não O cara não tá sabendo jogar com ela Entendeu? Ah Só vou ver Peraí mano Meu som Cadê meu som? Onde que eu vou com som? Som 10 segundos Já tenho Você morreu também? Só tá nós dois aqui Espero eles chegar Ai Ok Só vou ver Bem Nunca acaba Ai Tô 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Lutar é muito mais interessante do que fazer compras, sabia? O inimigo foi eliminado. Só vem, só vem. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. É verdade Olha o Heavy Metal Machines Depois eu vou fazer uma live dele Eu não tenho um giga rato É verdade O que é isso? Olha as vocais Olha ela aí Olha a teoria O que é isso? Eu querendo jogar com meus amigos Quando o cara é ruim Ninguém quer ele no time As polícia devolvendo Os caras jogando ele de volta Meu Deus do céu Ai meu pai Os twitters Vamos lá né O Marcão não acabou ainda Faleirinha Vamos lá Uma outra O Marcão Cadê o Marcão? Um giga rato a 30 reais e 50 Ah é? Olha o Marcão tá de zoeira O Marcão tem outra? Ah Tá de zoeira né Tá de zoeira né Não vai Rampage Hoje mesmo Vai outra? Fala dor de cabelo Vamos brincar pra zoar Cadê tu? Cadê tu? Cadê tu? Cadê tu? Cadê tu? Eu acho que eu joguei com essa moça aqui uma vez só. A da Vicente? É. Ai, caiu da cabineira. Eu queria cair de Zed nessa. Rapaz, que língua, hein, velho. Ai, tem Kindred. Ai, é Fred Pop. Você tem uma língua, hein. Eu falei Kindred, caiu Kindred no time, velho. Pop de Noxus ou Pop... Nautilus, eu não vou nem usar Escape. Pringuei. Ah. Pop de Noxus ou boneca de pano? A de Noxus. Ou essa daqui, ó. Ah, tanto faz. As duas não é legal. Qual que eu acho melhor? Bota bônus. Vem. 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 Vem, então. Então, tô louco da cabeça. Trema. Então, eu vou ficar de Noxus. Nossa. Ixi. Malpite, Rími. Credo. Jesus. Oriana. Pode falar. Eu fui ficar de Noxus. Olha o balanço lá. É um malfight. Malfight de decreto? Mentira. Tá errado esse talento dele, hein. Ah, eu acho que não. Porque a hora da ult dele, fi. Caiu o raio na cabeça. Ou se não, aquela roda que ele dá o quê? Tá certíssimo, hein. Eu nunca usei. Bom, ninguém vai... O tanque ali, mais ou menos, vai ser o Darius. Bom, eu não sei jogar de pop, viu? Véi. Eu vou fazer Nautilus. Essa âncora dele vai bater como nunca bateu na vida. Você vai fazer assim, ó. Toim, 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 toim. Ei, eu não sei jogar de pop. Parabéns pra você. Você quer mesmo? Você vai cair de Nautilus. Cair mesmo, véi. E eu falei, eu vou vir com o Kindred e eu ia. Você caiu o Kindred contigo, mas eu não vim com ela. Mas pop nesse modo é problema. Boas vindas! Boas vindas! Excelente! Não. Eu não sei. Ah, sim. Aquele ali. Fazer um Banshee primeiro. Você esteja apreciado. Banshee. Qual a da Oriana. É isso. É isso. Rapaz, quem que vocês largou sem vida aí? Tropas liberadas Ajeis Ajeis Aria Ajeis 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 O inimigo foi eliminado. O maleado foi eliminado. O maleado foi eliminado. O maleado foi eliminado. A Tchau, tchau. 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 Não mata muito fácil. Tchau. 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 E aí Nossa deu muito bom O que é isso? Eu vou pegar aqui Ele vai lá Eu vou pegar aqui Ele vai lá Eu vou pegar aqui Tchau! Ah, do rei pulo, né? Tchau! Tchau! Ai, Jack, mano! O Jack tá meio galado, esse trem, tudo bem! Ele tá pensando em esforço, né? Tchau, tchau. Tchau. Ai, caralho. Isso é foda, velho. Tchau, tchau. 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 Tchau, solado lindo aqui. Tchau, solado lindo aqui. Tchau, solado lindo aqui. Oh, oh! Oh, derrei Caralho Tinha40 Pai Ah, o Jack fugindo Rodrigo fechado Um aliado foi eliminado Ai ai oct M Emm Ele tá cantando muggenta , gente A CIDADE NO BRASIL 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 O que você fez? Semblante? Firmog? Ahhhh! Meu que tinha feito o triple? Se eu tinha que destruir... Ahhhh! Problema, Problema, Problema Cê viu minha vida fazia assim assim Ascensão da luz devem lembrar da ordem Acho que cê dá pra abrir uma orb da ordem 8 barra 4 barra 29 de naus, joguei ruim ainda Era pra ter melhorado 5 barra 6 barra 30 No mínimo eu tinha que estar com as 35 assistências Cê deu 30 No mínimo eu tinha que ter estado com as 35 Joguei ruim ainda Mais um cê abre a ordem do caos Da luz Pode vir uma skin legal tanto quanto Gema Ou a M Hashtag Cê tá brincando Peraí Vai ali na comissão Comissão Tem nenhuma que você fazer agora Vou ter que mudar Vou mudar Que abre a ordem da ordem Qual que é a loja? Vamos ver aqui a loja Não é spoiler Spoiler Não eu sei mas aonde que aparece? Essa aqui Olha lá que cê ganha Põe o mouse lá E pode vir uma skin legado Não Fragmento chave Aí o Marcão Um monte de coisa O Marcão vai me chamar Um monte de cabeça Pior que nós tava bom no Aran né véi Uma seguida não foi? Aham Não sei deixa eu ver Cadê onde que é? Histórico onde que é? Perfil Perfil Tem hora que buga o cabeção véi Deixa eu ver se alguém conversou comigo lá Ninguém Quantos tem assistindo? Só eu o highlight Olha aqui ó Eita É verdade, realmente Mais bem e mais bonito Despacito Aí aqui ó Uma, duas, três Três seguidas, né, Daniel? O que você acha? Ah, tá de brincadeira, né? Voltou te esperando Matheus 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 Obrigado. Espera aí então. Obrigado. Vai, caiu? Não, não está transmitindo. 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 Estou aqui meu filho Ele vai querer dar invade? Não 30 segundos para a liberação das tantas Valeu Esperando as tropas surgirem Escondidinho no mato, vou aproveitar e dar uma cagada Tem que ficar em cima daquele bagulho vermelho para atirar É tipo um radar Aham Ela nem vai usar flash Um smite Vai morrer Não vai tipo ela não usar mesmo Temas profundas Ah, você está de brincadeira você já né fi Cuidado com isso daqui Aham Ah Bobinha Mesmo se o Tarik travar nós, nós vira nela viu Aham Aqui não tem dano não Pelo amor de Deus Larga o Tarik batendo em nós Nós vira nela Aham Não tem dano no... .. Um Propos de relicara Aham Se eu esperar sair meu escudo, aí eu posso pisar nas armadilhas, se ela não me dá dano. Olha lá, nem dano deu, nem coquinha. Olha a nossa healing, estou gostando desse nosso time ranqueado. Um aliado foi eliminado. Olha a trepa, elimina esse... Ah, já chegou outra leva. Ela é burrinha mesmo, hein? Você pisou, era para ir pisar. Bruxinha, não estou vendo nada ainda, você comentando nada não. Então depois eu... depois eu vejo. Se eu sair daqui agora eu fico desconcentrado. Ele está achando que isso vai dar algum dano em nós. Um aliado foi eliminado. Dá uma olhada no farm como que tá. Eu só vou terminar de... pegar aqui... e a gente vai baixo. Não, vamos ficar tão feito. Não, mas aí eu estou com vontade de farm. Não, vamos ficar tão feito. Não, mas aí eu estou com vontade de farm. E aí eu vou com base primeiro, eu tenho vantagem Aí, agora acabou o relicário Ah, bora, base Já volto com a BS, já Que dano é esse? É louco Ai, 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 ai O inimigo foi eliminado Bora, let's go Não, não é estranho não Não é jogo estranho não Não sei quem que é, não vou aceitar não Ajudar o nosso inimigo Vixe, acabou meus relicários Só esse E meu Deixa que eu piso Olha lá, nem fez cosquinha, cê viu Ah, eu gosto Ah, eu gosto Esse estilo aqui dá pra sentir na pele Sai o rato nojento Oh, eu vou guardar Oh, guarda esse matinho aqui, ó Espera aí Eu vou guardar aqui, ó Essa aqui é a Pink Eu tô a Pink ali, logo ela esteja Tá bom Puta, fechou Ela é morto Aí ó, espala aí Vai, vai, vai Vai, vai, vai Fleta, flecha Olha lá Relaxa Relaxa, relaxa Sai vivo aí Ah, mas nem precisa flecha, eu acho Não vai baixo Vai, pega Ai, carai Foi mal Foi mal Perdão, perdão mesmo Relaxa Deixa eu tirar essas merda aqui Vai, tira o trap Vai, tira o trap Oh, tem relicário, deixa a catapulta Aí, agora acabou Nós vamos Base, né Para vibrar Lindo e poderoso Peraí, eu vou ficar mais um mundo Então vai, né Se eu for ficar, eu vou ficar Não vai, não vai Se eu for ficar, eu vou ficar Surtamente Sou igual o Zé Pequeno Ixi, não tem manga aqui Fudeu Não, eu só ia ficar essa, mas vamos agora Uma BF, uma bosta Sobe lá gente, sobe gente, deixa cair não O jungle deles está aí Minha BF Deixa que eu peguei Vamos Deixa eu peguei não Ah, hum, já pegou Vai sair, Mertal O que foi mal? Quando eu já vi, eu já tinha enfado Uhum Ai, quando você foi, eu só... Vai lá, pisa ali no bagulho pra você ganhar um modinho O que que ganha? Ganha 15 de hoje E tira a visão dele Ah, eu não sabia disso não Só vem Katelyn 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 Tentei entrar na frente, deixa que eu pise nela Tô sem mana em Aham, vou farmar só, sem luta Vai, quem tirou minha pink? Tiraram minha pink ali, mano, agora que eu vi Não gostei Não vale O aliado foi eliminado Nossa Nossa Levantou Um aliado foi eliminado Nice Sua torre foi destruída Sua torre foi destruída Seu instigar o mínimo Tô salvado Pô sai 7 8 7 8 6 7 8 8 8 Estou destruída Ah, eu matei! Sério? Sério? Passou o efeito da ult dele e ainda o meu bem ainda tava batendo Nenhum foi eliminado Nem ela tá me dando mais tanto dano assim Boa base Ainda bem que alguém trollou Nossa Cadê o top? O timo O timo trollou 5 madres O nosso mid também tá bem trollado Olha o Taric tirando minha pick de novo Que cara chato Ainda bem que você tirou o guard dele Eu estava escondido Eu estava escondido Eu estava escondido Só herdada só né Se fizeram O que você fez O que você fez Ah Eu estava escondido Eu estava escondido E não Eu estava escondido O inimigo foi eliminado. Sua equipe destruiu o inimigo. É o ult. Vai para o inimigo. V tá chegando! Compra tempo. Vai pra cima dele. Um inimigo foi eliminado. Chega, chega, chega... Chega, chega, chega. Sua equipe destruiu o rotor. Aí, a nitidez caiu. A Caitlyn inverteu. Inverteu na hora errada, né? Olha que cagalha blanca está arrumando no bot! Se ele fugir, está bom. Vamos ganhar um tempo que eu acho que vou levar tudo isso. O aliado foi eliminado. O inimigo foi eliminado. Bom que ele fica correndo atrás de kill, isso é muito bom E a Leblanc está arrastando tudo para o mid Beleza Já foi metade da turn Sua equipe destruiu uma torre Dois centros das profundezas Vou continuar levando aqui E daí Riven, só sai Doida Leva a torre rápido Ah levantou hein filho Fica forte E ai Vá E ai E ai E ai E ai E ai Não, é meio caía do lado do lado Tem ele Eleva no bord E ai Leva tudo Tá ganhando tempo precioso aqui, esse cara tá querendo lutar, querendo muito lutar no top lá, querendo matar a Riffle. Agora eu segurei eles aqui, só foi o Spiner aí, só o Spiner. Gostaria muito desse Blue. Então pega, o que aconteceu? Fica cuidado com o Spiner. Aí tá bom. Ai, 6, 5, 4, peraí, 2, 1... Ah, achei que ela era. Vamos puxar aqui. Puxar. Puxar. E aí, chegamos. Puxar. Seguindo. Tomei, peguei, peguei, peguei. É isso aí, não vai morrer. E aí E aí Morreu Perdi meu anjo Eu morri Puta viada Sai Vaza Aí vaza aí vaza aí mesmo Tarek tá perdidinho de katana Saiu vivo Desce o hill Suri que é perdi E aí E aí E aí E aí E aí Olha lá velho Solando debaixo da torre os caras Você é louco Um aliado foi iluminado Um aliado foi iluminado Ah Vou esperar mais noventa de ouro aqui Aí eu fecho ferrão Tô com ferrão e bota de breseca Cinquenta de ouro Cinquenta de ouro Vinte de ouro Fizeram dragão? Eu fiz dragão solo Ah só Dormiu Aliado Nossa Noventa de ouro Oh Wilson Rio Winn vai fazer blue velho Nossa Ai que delícia Muito bonito Valeado, não sei o que é. Boa, vai. Vai ao canaço. O inimigo foi eliminado. Esses 3 Minions é suficiente para levar a torre Aham, o tempo deles morrer é o tempo de chegar a outra leve Então pare de bater na terra Agora sai O inimigo chegou Acho que eu subi Agora é tudo reto Ai, lanceada boa essa Nossa A trava lindo Já vai destravar Só por causa que eu baixei aquele outro joguinho Heavy Metal Machine Isso é promovido para os Matador de Trundle Brownzinho E aí de novo Opa Agora você quer fazer o que? Aê bruxinha Consiga 10 assistências Com equipado Com equipado Aê não tem como não apaixonar Eu acho que eu sou eterno apaixonado por essa bruxinha Chegou as missão Caramba As minhas chegam mais ou menos todas as 5 horas da tarde Eu acho que foi a primeira vez que eu comecei a fazer Eu acho que foi a primeira vez que eu comecei a fazer Pô, espera aí que eu vou fazer xixi Perdeu Não Já volto Já volto Pô, espera aí Vão E aí Pô, vai Música 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 E aí Música 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 Voltei Voltei, voltei, voltei Voltei, voltei Voltei, voltei Voltei Mentes tão bem Vai outra Vamos sim Deixa eu só ver o que eu peguei 68 de PDL Eu já estou Na solo do Vem comigo Vem comigo Mais duas da MD3 Passa de elo Acho que é isso mesmo É o Twitter Você só jogou Ankeado comigo? Aham Vem comigo sem parte de ano Ou parça de elo Aproveitar enquanto esse ratinho está forte Maria das fadas Te achei Apocalipse conquistando as fãs Não Esse aqui é meu amor antigo Amor antigo? É paixão de 5 anos 7 anos acho Acho que é isso né Não sei, tem que perguntar para ela Estou meio perdido Bebê Bebê responde ai pra nós Bebê responde ai pra nós Apocalipse passa o seu face ai Deixa eu adicionar no face Hã? Como que é o seu face? O meu face? Hã? Você não tem ele? Acho que não Ô louco Pera ai Que eu já te passo Cadê tu? Cadê tu? Cadê tu? Cadê eu? Cadê eu? Cadê eu? Cadê eu? Aí é só clicar ai que você me acha Hã? 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 Tem que falar ai fi É amor antigo não é? Mais de 7 anos né? 8 anos que a gente se conhece não é? É 8 anos já Apocalipse da motoca Esse ai teu ai? Esse ai era na época que eu tinha uma CB300 Hã? Vermelhora? Preta Preta? Acho que é bonito Acho mais Deixa eu ver aqui Deixa eu ver Vamos ver aqui Cadê eu? Aqui Tem que vir aqui Eu não sei ir nas minhas coisas direito Cê acredita? Acho que eu devo ter aqui foto dela Aqui ó Ahhhh Malandrão Cê tá vendo ai? Pela Twitch? Pera ai Entra na ca... A barriguinha Ai que barriguinha sexy Hummm Malandro Rapaz essa moto era chique hein véi Zero 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 Muito linda essa moto cara Ai até um dia que eu tava viajando Hummm Eu fui pra... Uma cidade vizinha aqui Guaira sabe? Uhum Ai eu peguei e... Caiu? Caiu? Não Eu peguei e... E fui passar a ponte do Rio Pardo Aquela aqui ó Olha só que coisa mais linda Era zero bala fi essa moto Ai eu fui passar a ponte do Rio Pardo Vem um carro me ultrapassando sabe? Uhum Um carro quer dizer Vinha um carro de frente comigo E o outro... O carro que tava vindo de frente comigo Tinha um outro carro ultrapassando ele Ai eu fiquei em pé na moto Ou ia pular dentro do rio Porque ia bater de frente entendeu? Ai o cara viu que eu tava desesperado Que eu tava mais de 130 por hora na rodovia Essa moto corre véi O cara viu que eu tava desesperado Que eu tava brecando freando E não ia dar tempo Ai o cara brecou O cara entrou véi Tchau O cara entrou mas passou triscando Eu nem cheguei indo na cidade Virei um canudo de volta pra trás Tremendo igual vara verde Vixe Cara nunca mais fez andar de moto Cheguei na garagem véi Falei pro cara O amigo meu Falei ó não quero mais não fi Me dá um carro aí Não mas por que fi Não quase morri agora Não quero não É na época eu vendi ela por 10 e meio Precisa de aceitar é? Eu aceitei Porque mesmo botando no Face aparece aqui pra mim entendeu? Saudades da minha Blackbird Tá nervosa véi Era assim que era a casa? Aham Onde nós morava era Nem lembro mas que era Aí aparece esse galã lindo na foto Galã de novela Os olhos verdes Qual a sua minha costa aí? Lado esquerdo em cima Ai ai Aí um pouquinho pra... Aí sobe Desce um tiquinho Lado direito Lado direito Cadê o Jin? Jin Tchau Jin Sim Te odeio Ah é verdade Ô Marcão Quando eu conheci a Meire Ela tinha 17 anos Eu já tinha 32 Que diferença É amor antigo véi É paixão Que não acaba mais É muito amor A gente se ama até hoje Ah não larga né véi Depois que dois lábios se encontram Aí fica difícil É muito amor Essa aí você falou que gosta né? Olha a outra Puta É as costas Mano eu escolhi Ashe porque perdeu o bagulho Nem problema É uma Nami Você tá ligado né? Aham vai ser Vayne Se for Vayne vai ser antigo na semana Puxa Não dáres top mano EZ Nossa EZ 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 Nami EZ Que que é bom hein? Agora eu to perdido véi Blitão? Não né? Nautius? Também não Galio Pode ser Fazer ele AP então Apesar que nerfaram ele né? Você viu né? Sim Mas ele pra suporte dá muito bom Ah não Heimending não mano Ah não O que? Heimending no meu time não velho Eu não gosto desse jeito Você não gosta de pegar a EZ contra? Eu não gosto de pegar a Heimending no meu time Ah tá Ah mas pra aguentar o Dario tem que ser ele mesmo Tem que ser o Heimer mesmo Ah não tem outro jeito de matar um Dario Ah tem o Iorik né véi Mas vai ver o cara não tem o Iorik Tem o meu Jayce O Sion também é bom Pobrema 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 Ela ta rindo de mim Ela falou Eu juro que não ouvi você falar Pobrema Vai que Taro É Pobrema Pobrema Taro Pobrema 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 Crowd Pobrema Eu to aqui pelo messenger do celular Olhando aqui Quero 目前 entrar O Me Taro Larga a mão de ser malvada É, parece que é o mesmo time I love you, I love you, I love you Banir o seu galho Baniro Baniro ele Mas aí, qualquer coisa, eu pego o Morg Morgana O anjo caído Dá-se é difícil acertar os bagulhos, é uma EZ Eu vou casar com essa moça aqui Com a Meire Eu combinei com ela E agora você é top Ih, que tarde de novo Hoje não é dia Eita, a minha travou agora Ih, apareceu partida, aceita aí Ih, pra mim tá travado Tô na tela ainda Chilnado aí, declaração de amor ao vivo Ele sabe que eu vou casar com você Eu não falei pra você, Marcão, aquele dia? Falou Falei, não falei que eu ia casar com a Meire Botei o pé, agora eu tô colocando Falei, falei sim E meu grande amor, voltou Caraca, pô Acho que eu vou ter que fechar o jogo, mano Trabalho, eu não vou Ó, então, peraí, então Eu vou cancelar aqui, peraí Tá, vou Ó, cancelei Tá, caiu Vai voltar, vai voltar, vai voltar Tentando, reconexa Vou sair do grupo, pra não cair É verdade, aí Pergunta pro Marco, é um pra você ver, filha Falei, falei pra ele que você ia casar Olha só, ela tá falando que eu tô mentindo, Marco Mas que a gente vai brincar com a coisa séria E tal, mas não brinca com o amor De jeito nenhum Só aceitar a eco Que isso Ui, caralho, peraí O cara colocou o Bilal na cabeça do outro Ai, caralho Deixa eu ver isso aqui, peraí Peraí, peraí, nem inicia não O cara tá balançando o Bilal na cabeça do cara Aí o cara pega e põe a mão no Bilal do cara Olha lá O cara tá balançando o Bilal Ele tá balançando o Bilal Que isso cara doente, velho Ai meu Deus, vamos embora, vamos embora, vamos embora Ai, mas nem eu tô sendo O Marcão vai bugar o cabeção dele já já Ele não sabe que hora que tá conversando com ele Eu fico quietinho, eu não sei o que você tava falando Fico quieto Se for o meu nome, você vai falar aí, Marcão Pra responder Não, não sei o que você tá falando Obrigado, cara Obrigado, cara Obrigado, cara Obrigado, cara Quer, 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 quer casar comigo Você não vai ser bons amigos Essa é a dança antiga, hein Peraí, peraí que agora eu tô animado, velho Ela tá assistindo nós na live, certo? Então eu vou colocar uma música em nossa homenagem Tem que ver uma música que eu vou fazer ela ficar apaixonada por mim, ó Bem na hora Quase que eu não aceito Pra ele ir na cozinha pegar um bolinho que a namorada fez Ou ela vai ficar braba com eu Ui O que aconteceu? Ai, Jesus Eu fui colocar a musiquinha da fada Não, eu quero fada Ah, é Deixa eu banir de novo essa porcaria Odeio esse cara Sai, vai embora Bom, eu sou um dos últimos, então Mano, vingar top Fada 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 querida De novo, mano Ah, de novo, velho Aí toda vez que eu escuto essa música eu lembro dela, cara Não tem jeito Você se foi Cabazan Eu também Arrepio tudo Só de escutar essa música Fé em suporte Eu vou ser caçador Ah, você tá de brincadeira, velho Fala pra esse cara deixar trocar aí Ah, já era, velho Os cara não vai deixar Então vai suporte Eu vou Eu vou dando Aconteceu Quitaram Agora recusa Não quer ver suporte Nem a pau Um, dois, três, quatro Vamos lá Anda comigo Arrepio até a alma agora Olha, esse toque da guitarra é muito lindo, velho Fada Fada querida Dona A minha vida Você se foi Levou meu calor Você se foi Mas não me levou Lua Lua de encanto É o jogo do amor, hein Pra quem eu canto Ela levou Minha magia Marcau, você não aceitou? Mas ela Eu não sei se é isso Minha alegria Minha alegria Ver se o alcoeijo mais quero brilhar Sinto cheio de perfume no ar Mesmo que a fada e sua vara de coração É por isso que eu vivo num mundo de sonhos Quem disse que o sonho não faz bem? O dia todo não vai acabar Se estou sonhando não quero mais acordar Minha história linda é meu conto De amor Algo que me diz que essa paixão não é então O meu sentimento deve em mais que uma emoção Eu espero o tempo que for Minha fada do amor O meu sentimento deve em mais que uma emoção Minha fada do amor Minha fada do amor É com vocês Madrugada de amor que não vai Se estou sonhando não quero mais acordar Que história linda meu conto De amor Algo que me diz que essa paixão não é então O meu sentimento deve em mais que uma emoção Eu espero o tempo que for Minha fada do amor Minha fada do amor Eu espero o tempo que for O meu sentimento deve em mais que uma emoção Eu espero o tempo que for Minha fada do amor O meu sentimento deve em mais que uma emoção O meu sentimento deve em mais que uma emoção Jace Nossa, com triaço Ótimo, cuiaço Nossa, olha essa música Sem limites pra sonhar Participação de Luciana Muito louco Se toca um olhar Não há força que os separe Há uma porta que um de nós vai ter que abrir Há um beijo que ninguém vai impedir Não vai Quando um homem e mulher Peraí É eu? É, não, sou eu Mano Vai ser que ele ia descer Oxi, que time doido da festa é esse? Ah, tá de arma Agora ela vem cantando Agora ela arrebenta O que é a cabeça é? Música Música Oi Música 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 There's nothing too precious to hold The door is open for the time When your heart returns And the silence of the keys Will you burn our heart When a hit in the woman Find the heat in the man Plenty birds forever There comes a time I love When I search her head I'm on their wrong way street I need more than just a friend And he's standing here Just trying to touch the stars Nothing else is When you're reaching for the happiness Há uma estação Onde o trem tem que parar Tô na contramão Te esperando pra voltar Pra poder seguir Sem limites pra sonhar Pois é só assim Que se pode inventar o amor Como é? Tão esperança Que se pode inventar o amor Que se pode inventar o amor E vencer Opa Meda Euau Aku сделал Meat Eu Estou я A CIDADE NO BRASIL Que louco esse filho do Vale de Minima Você curte ERA? Eu gosto Eu curto pra caramba Eu não entendo nada Que eles estão cantando Eu não morrer Não apaga, não desfaz O beijo que eu desejo sempre mais Não posso esquecer o seu olhar No meu Eu sei que o nosso amor ainda não Morreu Ah, essa música já É 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 Não posso esquecer o seu olhar Eu sei que o nosso amor morreu O tempo não apaga, não desfaz O beijo que eu desejo sempre mais Não posso esquecer o seu olhar Eu sei que o nosso amor morreu Eu sou o nosso amor Eita aí O jogo demora para carregar um pouco, Meire É normal, tá demorando, porque o pessoal tem internet de padaria, isso aqui é jogo online, né, a gente tá disputando com gente de vários lugares do país Então demora um pouco, né, desde a internet de alguns lá é lenta Bem-vindo a Samuelswift Tô largando aqui velho, peraí 30 segundos para a liberação das tropas Tá aí aqui É isso Atualiza a página, Mayne Ixi É, caganeira Ah tá, já tinha atualizado Vamos ver Breleuza, Breleuza Ah, que peguei Vai lá, vai lá, vai lá E o que mais foi perdido Ninguém prometeu Quem foi mesmo perdido Só mais cancha Vou pegar 3, peguei Exito, filho Nossa Caramba Quase Você flechou? Não Não flechei não, eu tô quase flechando pra ir pra cima dele Nossa, errei Mas pegou a first Passou first Pega e tava morto Já era first blood Ah, agora ele reflux Hum Cuidado, cuidado, cuidado 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 Sai da torre! Nossa senhora, deixa eu correr! Tem poção? Não tem não, vou ter que base Já errei Errei os puxões Segura, estou voltando Deixa eu ver como está a Yasuo lá em cima Nossa mentira, fizeram essa cagada Um aliado foi eliminado Olha o dano que eu já tomei Deixa eu guardar aqui para não ter surpresa Cuidado Marcão Fiz cagado Fiz uma cagadinha daquelas Fiz uma cagadinha daquelas Fiz fio 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 Suba Fio 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 relaxa, sai, sai, sai vou começar a apertar a r na minha cara, roubada nossa, vai de tapa, vixi nossa, esse jogo vai ser tenso pra nós viu o alinhado foi eliminado o cara mais apanhando é o jungle, morrendo com as galinhas o alinhado foi eliminado o alinhado foi eliminado Nossa, eu tava na Zorba agora, rapaz. É, não contavam com nossas astucias, né? Mano, eu já tava morto. Nossa, 7 barra 0. Todas as lentes, tá perdendo. Tem cedo demais. Eita, mas não sei não, hein? É, também essa daqui, ó. Eu esqueço que o Varys é forte nesse modo. Aqui a Sindra, vamos pegar ela. O inimigo foi eliminado. O inimigo foi eliminado. O inimigo foi eliminado. Agora quem gozou foi eu Marcos, só... Aham, só Ludu nós está indo Olha que beleza, você ganhou um blue de brinde ainda Hahaha Ah não, foi o timing Vocês usaram tudo em mim Ah, que porra véi Não pegou na torre? Não Caraca, esse jogo está meio perdido Na mão E aí Aqui Não é Um alinhado foi eliminado. Um inimigo está dormindo. Ah! Ai! É, gente. Você viu? Ela latiu o ouvido. Não, não faz isso com a menina, não. Ela não está fazendo nada. Ela não tem coisa. Não tem coisa, não tem coisa. Essa massa é sem vergonha. Ela sem vergonha. Ah, não tem coisa. Não tem coisa. Que é a garaca, gente? Ah, não. Vamos lá. Vamos a reunir. Deixa esse trem para mim aí. As cartas são muito fortes. Essa é uma perda. Não, essa é uma região. Sua equipe destruiu uma torre. Sua torre foi destruída. Cursado. Sua torre foi destruída. Meu inimigo foi eliminado. Meu inimigo está emplacado. 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 Tem que andar, né? Ele só... Ele só desculpa. Seu equipe destruiu. Seu equipe não deu o secretary. Seu equipe destruiu uma virgem. É segurar muito, por favor, por parcelar um pouco do senhor. Obrigado. 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 O inimigo se tornou orientário. O inimigo foi eliminado. O aliado foi eliminado. O aliado foi eliminado. Obrigado. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Um aliado foi eliminado. Seu inibidor ressugirante. Sua equipe destruiu o inimigo. Todo mundo morto, já era. Sua torre foi destruída. Um aliado foi eliminado. Double kill inimigo. O inimigo foi eliminado. O inimigo foi eliminado. Falei. 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 Encontrar os culpados. Mergulhe na escuridão. Neutralizado. O aliado foi eliminado. Seu inibidor foi destruído. Sua equipe destruiu uma torre. Seu inibidor foi destruído. Seu inibidor foi destruído. Seu inibidor foi destruído. Seu inibidor foi destruído. O que é isso? 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 O que é isso?